Eu gostava de começar por explicar que esta investigação que eu comecei em projeto de doutoramento, portanto, em passo de perspectivas da dramaturgia portuguesa no princípio de milênio, que vai ser um projeto de 2010 a 2014, e que é, como referiu, orientado pelo professor Paulo Felipe Monteiro e orientado pelo Hermano Nascimento Rosa da Escola Superior de Teatro, este projeto é um projeto que me faz encontrar numa posição um bocado dúplice, que é, eu sou dramaturgo, sou também ligado desde a década de 80 que estou ligado ao teatro, e, portanto, quando eu comecei, e além disso, esta investigação é uma investigação que começou antes, num projeto de mestrado que não concluído, que era sobre os impasses e as perspectivas da dramaturgia portuguesa nos anos 90. E eu gostaria de situar isso para se compreender que, quando eu comecei esta investigação, a minha primeira questão era tentar perceber, enquanto dramaturgo, o que é que se passava à minha volta, porque é que era tão difícil enquadrar a prática da escrita teatral. E, logo no início, houve um texto da Eugénia Vasques, que estava inserido dentro de um trabalho de doutoramento que ela fez sobre o Jorge de Sena, mas havia um, há um capítulo que era sobre o levantamento das razões para a inoperância da escrita teatral em Portugal. Então ela veio, desde o século XVIII, vem descascando as várias teses, muitas vezes teses em contramão, feitas em sussurros, coisas muito pouco explicadas, mas que vão criando um corpo que faz com que quem escreve para teatro, quem escrevia para teatro, vamos ver que a situação se modificou, para quem escrevia para teatro se defrontava com uma situação de existência artística. O dramaturgo inexistia no processo teatral e esse foi o meu pontapé de saída para tentar fazer uma investigação sobre os anos 90. Quando eu fui fazer a investigação sobre os anos 90, descobri algumas coisas curiosas. Primeiro descobri, com a ajuda de Eugénia Vasques, que havia de facto um conjunto de condições que eram muito pouco fundamentadas, mas que eram muito partilhadas. Era um conjunto de lugares comuns, que todos nós reconheceremos, não há escrita teatral em Portugal, o que se escreve em teatro é mau, havia inclusive situações curiosas como ensinadores que hoje promovem projetos de concursos, de textos, dizerem que só ensinavam o dramaturgo os mortos, porque havia também, e com algum fundamento, a prática da escrita estava muito ancorada na parte, na componente literária e, como estava divorciada da prática teatral, o dramaturgo, muitas vezes, ancorava-se muito mais nos seus colegas escritores e defendia-se muito mais no valor do texto enquanto material do que propriamente do texto enquanto proposta, porque essa é uma das características também que eu vim a assinalar nos anos 90 de ruptura com esse paradigma, é que as coisas tiveram que mudar nos dois campos, tiveram que mudar também no campo das pessoas que escreviam para teatro e começou essa mudança com várias iniciativas muito desconcentradas. E eu gostava de chamar a atenção para isto, porque uma das primeiras questões que eu percebi foi que havia condições de impasse, estas condições de impasse, eu tinha aqui projetado, mas, grosso modo, a desadequação da escrita dos dramaturgos à linguagem cénica, portanto, aquilo que eles escrevem era desadequado à linguagem cénica, o desconhecimento dos textos escritos pelos dramaturgos portugueses, a má relação do meio académico com o teatro e com a escrita teatral, a escassa produção da dramaturgia portuguesa contemporânea e o fechamento da nossa dramaturgia provocada pela dificuldade da língua portuguesa. Grosso modo, estas eram as principais razões que vinham desde um trajeto muito largo, mas que se reinstalavam e reocupavam sempre, permanentemente, o debate, o que impossibilizava também qualquer discussão. E nestes anos 90 houve aqui um conjunto de práticas que eu chamei de superação de impasse, como a criação de ateliês de escrita, a inclusão dos amaturgos nas companhias, por exemplo, a Gulbenkian foi precursora nesse aspecto porque criou mesmo um incentivo para que as companhias adotassem um dramaturgo, um dramaturgo residente, creio que o primeiro terá sido o Abel Neves, mas depois também seguiram-se outros. Práticas de superação do impasse também em edição de textos, as leituras encenadas, as leituras públicas, a criação de estudos sobre teatro, o Centro Português de Teatro foi nesse aspecto um centro que desenvolveu um trabalho bastante importante, trabalhos e académicos sobre dramaturgia. Só um aspecto curioso, quando eu, nos anos 90, estava a refletir sobre isso, eu fiz aqui uma grelha e aí tentei encaixar estes vários aspectos em práticas observáveis. E nestes não encontrei nenhumas. Neste momento eu estou a fazer um doutoramento sobre dramaturgia e tenho o Miquel Oliveira, o Jorge Louraço de Figueira e há um outro colega em Londres que também está a fazer, que estão todos a trabalhar sobre a dramaturgia. Diferentes aspectos. Estava a dizer, o Carlos Costa também. O Carlos Costa fez uma tese de mestrado sobre escritores de cena e agora está também a fazer uma ou outra já com uma abordagem um pouco diferente. Mas isto só para dizer que mudou muito este cenário e a mim interessava-me perceber, em termos destas mudanças, a consistência das mesmas.